E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Olha pra esta equação aqui, ó. Há um primeiro momento, parece difícil, né? Coloque aí nos comentários como é que você resolveria esta equação. Eu tenho certeza que muita gente tentaria fazer a distributividade aqui, ó. Não é verdade? Esse vezes esse, esse vezes esse. Depois o resultado multiplicaria por x, depois por um quinto. E aí você cairia numa equação polinomial do terceiro grau. Daria um trabalho enorme pra resolver. Só que não precisa disso, tá? Vou mostrar pra vocês que é super tranquilo. O fato é o seguinte, nós temos aqui uma equação produto com três fatores. E este produto é igual a zero. E aí que vem uma propriedade muito importante que vai facilitar nossas vidas. Sempre que você tiver um produto e esse produto for igual a zero, conclusão, então um dos fatores tem que ser zero. Então o A pode ser zero, ou o B pode ser zero, ou o C pode ser igual a zero. Ou simultaneamente, né? O A e o B iguais a zero, ou então o B e C iguais a zero, ou os três devem ser iguais a zero. Ok? É impossível, gente, você ter uma equação igual a zero, uma equação produto igual a zero, onde um dos termos não é zero. Tente escrever um produto aí, onde cada um dos fatores é diferente de zero, e veja se o resultado vai ser igual a zero. Você vai perceber que não é igual a zero, tá? Pra ser zero, um dos elementos tem que ser zero. Então, usando este fato, fica muito simples resolver a equação. Se esse produto é zero, então x menos 3 tem que ser zero. Daí eu posso concluir que x tem que ser igual a 3. Concordam comigo? Se eu coloco 3 aqui, 3 menos 3 dá zero. Pra o segundo fator, x mais 200 tem que ser igual a zero. Logo, x tem que ser igual a menos 200, pra zerar esse segundo fator. E pra zerar o terceiro fator, que é x mais 1 quinto, o x precisa ser igual a menos 1 quinto. Pronto, resolvemos aí essa equação produto. Eu posso colocar, inclusive, a solução assim, ó. Quem é a solução? A solução vai ser igual a menos 200, menos 1 quinto, e 3. Ok? Professor, o que significa dizer que a solução é menos 200, menos 1 quinto e 3? Significa que qualquer um destes valores vai zerar esta equação. E somente eles, tá? Não existem outros números que vão zerar esta equação. Se você substituir menos 200 aqui, menos 200 aqui, menos 200 aqui, menos 200 aqui, vai zerar. Tudo bem que menos 200 aqui não zera, tá? E aqui também não. Mas x mais 200. Se você coloca menos 200 aqui, zera esse fator. Zerando esse fator, automaticamente vai zerar a equação toda. Se você substituir menos 1 quinto, em cada um destes x, não vai zerar esse nem esse, mas zera esse último fator aqui, ó. Menos 1 quinto mais 1 quinto dá zero. E, consequentemente, você zera toda a equação. Se você tivesse feito a distributividade, você também conseguiria resolver. Só que daria muito mais trabalho. Você cairia num polinômio do terceiro grau. Obviamente, o polinômio do terceiro grau admite três raízes. Tá aqui, ó. Menos 200, menos 1 quinto e 3, tá? Só que daria muito trabalho. Você teria que utilizar métodos próprios de equações do terceiro grau para resolver esta equação. Perceberam que assim é muito mais simples? Então, a dica é sempre que tiver uma equação produto igual a zero, você vai igualar cada um dos fatores a zero e vai resolver. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desta dica. Não se esqueça de deixar um like aí, de compartilhar esse conhecimento com seus amigos, de se inscrever. E deixe o seu comentário aí também o que você achou, tá? Até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!